Super Rádio Tupi Hoje o quadro A Prata da Casa que Vale Ouro está mais que especial. Marcamos presença pela primeira vez aqui no Templo Sagrado do Futebol. Viemos para Maracanã entrevistar um meia do Fluminense de apenas 18 anos, que já treinou com a seleção brasileira e recebeu muitos elogios. Mais um dia do quadro A Prata da Casa que Vale Ouro. Hoje com o Kevin Alex do Fluminense. Kevin, prazer tê-lo aqui na programação da Super Rádio Tupi. Queria que primeiro você contasse pra gente um pouquinho de como começou a sua carreira, quando você decidiu que queria de fato ser jogador de futebol. É, na realidade o futebol começou mais como uma brincadeira, né? Não levava isso mais como profissão. Era mais uma brincadeira em relação... Sempre morei muito perto de campo, então os meus primeiros presentes foram bola, chuteira. E começou tudo como uma brincadeira. E quando eu vi que, assim, eu tinha talento e tudo mais, eu decidi de repente investir nisso tudo. E foi onde meus pais me apoiaram, minha família toda me apoiou. E foi onde eu consegui entrar no Fluminense, entendeu? E assim, foi onde eu fui vendo que ia ter futuro nesse meio. E hoje eu tô aí. Já são quantos anos de Fluminense? Já que foi o seu primeiro clube? Nove anos. Nove anos de Fluminense. Então você não passou por nenhum outro clube, além de Fluminense. E como é que foi o seu início no futebol? Você teve aquela transição no futsal? Começou no futsal pra depois passar pro campo? Eu iniciei no campo. E aí eu tive um convite pra jogar futsal. Até mais pra poder pegar um pouco mais de rapidez, de inteligência e tudo mais. E eu joguei quatro anos de futsal. E aí depois eu retornei ao campo. Porque tava muito complicado eu ter que jogar os dois. E tinha que decidir um ao outro. Então eu preferi permanecer sempre no campo. Passou por muitas dificuldades, cara? Que chegaram a te fazer pensar em desistir da carreira de jogador? Eu sempre tive... Sempre foram... Foi muito... Muita dúvida em relação a mim devido ao meu tamanho. Devido à minha estatura física. Porque eu sempre fui muito pequeno, muito franzino. E aí às vezes batia na cabeça um pensamento de desistir. De procurar outra profissão. Mas graças a Deus eu sempre tive uma família que sempre me apoiou. Sempre me deu apoio e eu consegui... Conquistar algumas coisas. Não foram muitas, mas... Pra que não desistisse, consegui. Quem você pode citar que foi fundamental pra você permanecer na busca desse sonho? Acho que o meu pai e minha mãe. Eles foram fundamentais. Às vezes eu chegava do treino chorando. O cabisbaixo, porque eu não tava jogando. E eles ali sempre me apoiando. Sempre me incentivando. Dizendo que eu tinha que tá lá. Que eu ia conseguir. E hoje eu devo tudo a eles. Eles sempre me cobram. Sempre eu dar o meu melhor. Sempre me dedicar o máximo aos treinos. Porque eles dizem que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? A gente sempre procura... Batalhar sem procurar... Tá bem pra quando aparecer oportunidade. Aproveitar, né? Porque não sabe quantas oportunidades vão aparecer. De repente pode ser só uma. Você tá preparado pra no futuro próximo estar assumindo a responsabilidade de chegar aos profissionais e ajudar o Fluminense a ter ainda mais conquistas. Conquistar ainda mais títulos. Como eu falei, eu sempre venho batalhando. Sempre venho treinando. Buscando sempre mais. E eu tô preparado pro que daí vier. Como foi pra você, cara, tão novo administrar essa questão de você já ser contratado. Você com apenas 16 anos já ser considerado um profissional do futebol. Um sonho que muita gente até mais velha que você não conseguiu. É um sonho, né? Na verdade foi um sonho, mas ao mesmo tempo também é aquela coisa de um alívio. De ver que todo esforço que teve lá atrás não foi em vão. Você recebeu sondagens de outros clubes pra que deixasse o time do Fluminense? Isso daí é o que mais a gente acaba recebendo. É a profissão, então não tem jeito. Mas eu tô feliz no Fluminense, tô bem. O Fluminense já se tornou minha casa. Eu costumo dizer que eu frequento mais o Fluminense do que a minha própria casa. E pra você, futuramente, se Deus quiser, nos profissionais, o que é mais difícil? É chegar no elenco profissional ou de repente se manter em alto nível nos profissionais? O mais complicado é se manter, porque há aquela coisa de de repente relaxar, entendeu? Eu não costumo fazer isso, mas é o que dizem. Às vezes chega aos profissionais e relaxa. Por isso que eu sempre procuro batalhar, sempre procuro treinar firme pra nunca relaxar. Nessa sua trajetória nas divisões de base, com certeza uma trajetória vitoriosa. Que conquistas você pode destacar pra gente como as mais importantes suas até aqui? Eu acho que uma das conquistas mais importantes foi o Mundial no Catar, no ano passado. Acho que foi uma das conquistas mais importantes. Bom, hoje um cenário mais que especial aqui na Prata da Casa, que vale ouro. Hoje, pela primeira vez aqui no Maracanã, nós estamos tendo esse privilégio. Hoje você também acredita de estar pisando aqui no tempo sagrado do futebol. Você já jogou aqui? Já teve a oportunidade de estar disputando uma partida aqui? Não, nunca joguei aqui. E a expectativa pra jogar aqui, como é que é? Sem explicação. Antigamente, um tempo atrás, via pela bancada os jogadores aqui e sempre sonhava em estar aqui, estar jogando, pisar nesse gramado. Hoje eu posso estar aqui gravando essa matéria, mas eu quero ainda balançar as redes. Ídolos, Kevin, quem você pode destacar pra gente, que é um ponto de referência pra você no meio do futebol? Hoje, na atualidade, eu me espelho muito no Conca, a maneira dele jogar, mas vi muito jogar também o Deco. E a qualidade técnica do Deco é inigualável. Acho que ele não tem comparação, então acho que é um ídolo pra mim, o Deco. São bons ídolos, né? Conca e Deco, ainda mais no Fluminense, dois pontos de referência. Agora vamos falar de seleção brasileira. Você já treinou com a seleção profissional recentemente? Sim. Na época da Copa do Mundo, eles fizeram o chamado, pediram pra fazer o treinamento com eles lá e eu tive essa oportunidade. Inclusive, na época ainda comandado pelo Luiz Felipe Scolari, que até teceu alguns elogios a você. Sim. Como é que é isso, cara? O treinador da seleção brasileira profissional te ver jogar e te elogiar de uma forma efetivamente pública, né? Chegar na imprensa e falar bem de você, que você tem futuro, que tem a qualidade técnica diferenciada. Sim. Uma coisa que não tem explicação, né? Acho que tu estar ali dentro já é uma emoção, uma coisa boa. Tu estar ali dentro é ainda mais um elogio vindo de um professor da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Entendeu? Acho que é o sonho de qualquer um jogador. Quais são os seus sonhos no futebol de forma geral? O que você pretende alcançar um dia, Kevin? Primeiramente, eu pretendo chegar à seleção brasileira e, se Deus quiser, ganhar uma Copa do Mundo. Tá certo, Kevin. Queria que agora, pra gente fechar com chave de ouro, você mandasse uma mensagem pra torcida do Fluminense. E, claro, pros seus amigos, familiares que te acompanham e torcem muito por você. O que você pode deixar pra galera que tá ligada em você agora, com certeza? Bom, o que eu posso dizer pra torcida, pros meus familiares, é que eu tô treinando, tô batalhando bastante pra chegar no meu objetivo, que é o profissional, e dá bastante alegria pra torcida do Tricolor. Tá certo, Kevin. Mais uma vez, obrigado aí, cara, pela sua participação. Tá aí. Kevin Alex, do Fluminense, promessa do futebol carioca na base do Tricolor Carioca, aqui no Maracanã, tempo sagrado do futebol. É uma prata da casa que vale ouro, hein? Fala aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no canal da Rádio Tupi e não esqueçam de assistir aos outros vídeos. Super Rádio Tupi